Hoje no período da tarde a equipe foi informada que na rua Tomil Nakamura, na região do Parque das Indústrias uma senhora havia deixado o veículo Honda Civic na cor preta estacionado de frente à sua residência e que ao retornar não encontrou mais o veículo no local. Em princípio não tem informação com relação a esse veículo de localização dele. As equipes estão na região do Parque Industrial, Parque da Raposa e demais bairros da cidade mas até o momento não foi localizado. Obrigado.